Quem não tem armonha não entra não, isso é a instrução do profissional Doce, doce como mel Olá você que acompanha o Universo Caipira Eu vou dar uma super dica para você aí, como colher um cacho de banana Essa técnica eu aprendi depois que eu mudei aqui para a serra Assim que nós compramos aqui essa propriedade Quando eu ia colher um cacho de banana Eu passava a força, o facão e o cacho de banana no chão Destruía tudo, arrebentava tudo, era uma bagunça só Então a técnica é bem bacana, você vai conseguir tirar com muita facilidade Esse agora que eu vou tirar aqui Ele tem uma pequena dificuldade para ser tirado, por quê? Porque ele está na direção da telha, na direção do teto da casa Do jeito que está aqui não é certeza dar 100% de certo Mas você vai entender qual que é a proposta e vai conseguir fazer com muita facilidade Ao cortar e tirar um cacho de banana em uma área mais aberta Que não seja perto de casa Mas ainda assim, eu vou estar usando a técnica conforme eu aprendi E eu vou te falar agora como que é, vem comigo Primeira coisa que você vai precisar fazer Vai precisar saber é como realizar o corte Se eu fizer o corte Ó, o cacho está aqui Se eu fizer o corte Do lado de lá da bananeira Desse lado de cá A tendência vai ser Ela despincar Com toda a força, com todo o peso E vai estambacar tudo no chão Agora, quando você faz o corte Do lado de cá, ó Da frente, aponta aqui por favor, Mélia Quando você faz o corte Mais alto Não baixo, mas mais alto E do lado de cá Que é o lado que está o cacho de banana Acontece naturalmente Uma desaceleração Da queda da bananeira Porque a parte de trás Continua segurando ela na queda Então ela vai cair desacelerada Vai cair mais lento, tá bom? E aí, como ela está indo para casa Eu vou segurar nessa palha aqui E vou tentar direcionar ela Para o meu lado Então, muito provavelmente Quem vai bater lá em cima Serão aquelas palhas superiores Então, olha lá Tirar isso aqui Para não atrapalhar Eu não vou cortar do lado de cá Vou cortar do lado de cá Tá bom? Então, eu também não vou fazer Um corte limpo Eu vou fazer corte pequeno Assim, ó Eu fiquei tão preocupado Eu fiquei tão preocupado em desviar da telha Fiquei puxando a folha Que eu não tirei a foice Quando fiz o corte Então, a foice ficou aqui, ó Tá? Então você vai apanhar Para tirar a foice Então, entenda Que a proposta é você fazer um corte Vai ter a desaceleração E aí você, com facilidade Vai conseguir tirar o caixa de banana Qual que foi o problema aqui? O problema foi que eu me concentrei Então eu tenho que puxar essa folha Essa palha Para o lado de lá Para desviar da telha Que aí Acabei esquecendo de puxar a foice A tenha Então, como é que eu vou tirar? Eu vou girar para o lado oposto, ó Aqui Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ela saia Tá bom? Em seguida A mulher está vangando, rapaz Em seguida você vai vir aqui Sai daí Para não pingar em cima de ti Não pingar na roupa E aí? Tá calando a pau Para de filmar Vou fazer a foto Filmos? Vai Tudo que não poderia ser feito Não faz isso Tu vai sujar tudo Para, vila Moço Não faça dessa mulher Que não dá certo Vai ver Tá, Benito? Tá bom, deixa desse tamanho mesmo E desse modo você vai conseguir tirar o seu cacho de vanão com muita facilidade O primeiro erro, gente, foi porque eu fiquei preocupado com a casa E o segundo foi ter segurado o negócio mal segurado, tá bom? Então espero que você tenha entendido qual que é a proposta de como tirar o cacho de banana Espero que tenha gostado da nossa dica Se inscreve no canal se você não é inscrito Deixe o seu gostei Tamo junto e misturado Com mais uma dica caipira E no Té as manhas não entra não Isso é a instrução de um profissional Doce, doce como mel Tchau! Música Legenda Adriana Zanotto